O que adianta ter as mãos O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não explorar Receber o nome de Deus, porém morto estás O que adianta ter os olhos e não explorar E ele está aqui, o que adianta ter os olhos e não explorar O que adianta ter os olhos e não explorar Sobre o altar e tudo que é mentira Está sendo consumido, deixa eu parar Ele está aqui, tem glória dele aqui, falta ele cair O que adianta ter os olhos e não explorar O que adianta ter os olhos e não enxergar Ter a sua volta bons aromas e não respirar Receber o nome de Deus, porém morto estás O meu Deus Ele está aqui, o que adianta ter os olhos e não explorar Aleluia O que adianta ter os olhos e não explorar Ele está aqui, o que adianta ter os olhos e não explorar Ele está aqui, tem glória dele aqui, falta ele cair O que adianta ter os olhos e não explorar Onde vai, não vai E onde vai, não vai Onde vai, não vai E onde vai, não vai E onde vai, não vai E o chave, 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 o ch Amém.